Hoje eu vou descobrir quantas partidas eu consigo ganhar em apenas um vídeo no novo mapa do Block Dash lendário Quanto será que eu vou conseguir? Será que vão ser bastante? E bom, vamos pra primeira partida de Block Dash lendário E bom, tem sete pessoas aqui além de mim pra tentar ganhar nesse negócio Eu preciso eles eliminar um por um, mas como que eu vou fazer isso? Bom, até agora eu não sei Poderia tentar pegar no coração ou dar um soquinho Inclusive esse carinha tentou me dar um soco Ai, ai, já tem jeito me focando, pessoal Bom, é isso, cara, esse desafio é complicado por causa disso Nossa, o carinha eliminou um Nossa, velho, brabo Agora vai ser eliminado, hein Nossa, mano, quase, hein Quase que ele não volta Mas tudo bem, velho, o cara é bom, mano Isso eu tenho que falar a verdade Eu posso, sei lá, tentar pegar ele no coração aqui e jogar ele pra cá Será? Oh, eliminei ele Tá, agora só faltam mais três pessoas Eu preciso esperar o momento certo pra eliminá-los Tome pra você Um já foi, hein Será que ele vai conseguir voltar? Bom, não sei, será? Ó, não voltou, pessoal Eliminei mais uma no Nice E olha, mais uma pessoa foi se embora Nice Agora só vai ficar faltando essa galinha Que bom Eu vou pegar ele no coração E, nossa, ele me deu um soco Impedido de eu colocar ele no laser Parece que ele quer zerar Mas eu vou pegar ele no coração Hum, quase, hein Foi muito quase que eu peguei ele Eu acho que se eu usar a estratégia de correr pra o lado Eu consigo pegar ele no coração e rapidão Classificar aqui no primeiro mapa E o lado bom é que a cada vitória Nesse novo evento do Block Dash lendário Eu ganho 30 gemas E eu já tô com 374 Quanto gemas será que eu vou ganhar no final desse vídeo? Já comenta aí embaixo pra eu saber o chute de vocês E bom, bora pra mais uma partidinha de Block Dash lendário E bom, dessa vez tem umas skins que parecem bem de pro player Tipo esse carinha aqui, esse boxeador dourado Bombadeira do Brasil Tem que tomar cuidado com ele, pessoal Nossa, eu podia ter utilizado uma rasteirinha pra tentar eliminar alguém ali, né? Vacilei, mano Será que é que dá? Ó, ó, ó Opa, opa Consegui Será que eu consigo fazer os rafes de volta? Ó, consegui, mano Nice Será que eu eliminei? Ele acha que não, né? Ele conseguiu voltar Caramba, mano E outro caiu Nice Uma pessoa foi eliminada até agora, pessoal Vamos que bora que a gente consegue fazer esse negocinho E ganhar mais uma partida Nossa, mano Mas tem que tomar muito cuidado com o povo Vou tentar dar Block em alguém Ah, mas não consegui, infelizmente Mas uma pessoa foi eliminada, pessoal Só faltam mais cinco Bom, bora tentar eliminar mais alguém, sei lá No coração Será que dá certo? Eu tô esperando vir algum bloco Que dê pra eliminar o povo Tipo um de espinhos Ou algo do tipo Porque aí se vier o de espinhos Vai ser muito bom pra mim Então eu vou tentar dar uma rasteira em alguém Sei lá, uma rasteira bem dada Talvez aqui, ó Ó, aqui dá pra pegar alguém Hum... Aê, mano A bananinha foi-se embora Eu acho que fui eu que eliminei ele Não sei ao certo Eu só sei que é eliminado Assim que é bom Bora tentar mais uma vez Dessa vez Nessa pipoquinha Hum, hum, hum Não, 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 não Ai, nossa, quase, cara Quase que eu fui Meu amigo do céu Foi muita sorte eu ter voltado, cara Porque lá com toda certeza Eu ia ser eliminado Essa estratégia de esperar o povo É bem difícil Nossa, o carinha foi-se embora Ai, meu Deus do céu Quase que eu volto Nossa, quer dizer Quase que eu volto não Quase que eu me vou Ok, bora esperar aquele cara Atingir a TNT lá Ele jogou uma banana Pra cima de mim Mancada, meu irmão parceiro Mas tá, vamos fazer essa bolinha Perfeito, tamo aqui E cara, eu acho que esse cara Quer zerar o Block Dash Nossa, o carinha voltou Mano, que sortudo, velho Sai daqui Calma, faz essa bolinha Nice, voltamos Não, eu caí Meu Deus Ah, eu não acredito nisso, velho O cara sobreviveu por sorte Bom, vocês viram que aquele carinha ali Foi o maior sortudo do Stumble Guys, né, mano? Mas tudo bem Porque agora a gente tá em outra final E tem duas pessoas com a skin do Darkfire Fish Ou seja, esses caras jogaram muito Mas muito Block Dash Lendare Deixa eu tentar dar Block nesse cara Ui, não consegui, infelizmente Ai, não Meu boneco deitou, velho Eu não sei porque acontece isso às vezes Mas o meu boneco meio que deita Oh, quase Eu queria logo jogar ele no laser, mano Jogar ele pro laser seria bom, mano Porque eu eliminaria mais um E ó, aqui deve ter alguma vítima Que eu consigo fazer Será, cara? Ah, não Pior que não, mano Oh, o carinha me esperando Fez a mesma estratégia que eu fiz, mano O carinha tentou me jogar pro laser Não Agora eu não sei Tá me dando rasteira também Opa Ah, mano Como é que não pegou esse soquinho? Opa Alguém vai se... Hum, quase, hein Foi quase Que foi pra... Pra o meio do... Do Void, mano Tamo junto Nossa, mano Essa parte aqui elimina bastante gente, viu? Ó Ai, não consegui, mano Eu pensava que ele ia ficar parado Me esperando E eu ia eliminar ele Será que alguém vai me esperar? Mas só esse carinha vai me esperar Sabia, mano Ainda bem que ele já tinha jogado o soquinho Cara Mas eu também joguei um soquinho nele Pra descontar a minha raiva Esse carinha só usa rasteira, né? Parece que não existe outro emote, meu parceiro Uma arma nem do céu Quando você levar um babadinho Não fique triste, tá bom? Ó, esse carinha aqui, ó Vai ser eliminado Ai, não Ele voltou, cara Não acredito nisso Calma lá Vamos tentar eliminar esse carinha Opa Nice Vai pegar Vai pegar Pegou, mano Foi-se embora Ô, coisa boa Agora bora esperar mais alguém Bora ver se dá certo Olha só Passamos Nice, pessoal Conseguimos passar E uma pessoa foi eliminada, mano Com isso Vamos tentar eliminar mais um Não consegui, infelizmente Opa O povo foi-se embora Só tem aqui mais dois, eu acho Bom, bora fazer logo essa bolinha de cá Pra não ter problema Nem perigo E um carinha passou Mas também é só ele Vou ativar essa TNT pra ele E tamo junto Não ativei Mas essa aqui eu ativo Ah, mano Nossa, ele voltou Não creio, mano O carinha voltou O bicho é bom demais, mano O cara é diferenciado, véi Calma lá Vamos vir por aqui Vamos tentar pegar ele Ah, mano Eu queria muito pegar ele no soquinho Vamos, vem pra cá Vem Vem, vai cair Vai cair Vai cair GG, mano Mais uma E o nosso número de gemas subindo E bora pra mais uma finalzinha Dessa vez Quarta partida E, mano Vai ser a minha terceira vez que eu vou ganhar Não tô nem aí Olha só que skin bacana Que é essa daqui do Capitão Goderard, meu parceiro Parece que eu já encontrei alguém pra focar de primeira Que que é isso, meu amigo Tá me dando isso aqui por quê, véi? Que que eu te fiz de mal, mano? Oxi Não fiz nada Toma pra você Mas, menino do céu Isso é pra ficar esperto Macho xente Venha pra cá Meu, foi bem É isso, 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 isso Tome Ai, não, véi Nota mental Nunca mais ser desumido com o povo, véi Ah, não, véi Nossa, mano Na moral Desculpa, gente Desculpa O carma ocorreu aqui Mas não foi minha culpa, não, mano Pensava que eu ia acertar um soquinho aqui, ó Tá ligado? E não ser me jogado no negócio, macho Ô, calma, meu filho Calma Não tentei acertar um soquinho, não Só tava representando fatos do passado, tá bom? O cara vai tentar me eliminar, pois essa, mano Eu sabia, macho Ave Maria, doido Não faz isso comigo, não, macho Eu só tava representando os fatos do passado, boy Faz isso não, boy Nossa, mas ele tá esperando o tempo certinho, viu? Pra me pegar O cara tá esperando, mano Ele é paciente, tá ligado? Tá esperando vir o negócio dos espinhos Tá esperando vir o negócio dos negócios Vai brincando, mano O bicho é bom, mano Ele sabe o que tem que fazer Ó, e aqui, ó É aqui que ele vem Uh, velho Quase Ah, foi eliminado Ai, meus amigos Uma arma dentro do céu Foi por causa que você veio pra cima de mim Não, pior que ele não foi eliminado Ele tá ainda vivo Eu pensava que tinha sido outro carinha ele, pra falar a verdade Sai daqui, meu filho Ai, não Opa, quase foi pro laser Nossa, mano Foi muito quase mesmo Você foi-se embora, hein, meu filho Calma Opa Você achou que eu ia vir, né? Você achou Uma arma dentro do céu Chega mais pra cá Chega Vem, vem Hum, não consegui, velho Ele tinha que vir pra cima de mim Opa, aqui vai Aqui vai Ele vai vindo por essa parte Oxi Tentou varar, mano As ideias, ó Ó, tome Ah Joguei ele pro laser, mano Tadinho dele, pessoal Coitado, cara Mas eu joguei bastante até agora Para ativar TNT Ativou em alguém? Acho que não, mano Infelizmente, não Não pegou em ninguém, mano Então, bora vir por aqui Pra ativar esse TNT Pro povo ficar de boa Ah, não, mano Quase, cara Quase que eu vou me embora Tá, nunca mais eu ativo Nenhum TNT A não ser se for uma Que eu meio que não vou ver Opa Aita, mano Alguém vai cair, hein Hum, pior que não Nossa, mano Tem três pessoas vivas Tem muita gente viva mesmo, cara Muita gente viva mesmo Opa, tome Ok, lá vai uma Não vou abrir aqui, não Porque é pra tirar o negócio, velho Opa Ó, ó, ó Ah, mano Ele voltou, cara Ele voltou, mano Mas agora vai-se embora Calma lá Ok Tamo de boa, mano Agora temos que tomar cuidado aqui Vamos usar aqui Nossa, ele passou pelo Nossa, ele passou pelo canto mais difícil O bicho é bom, mano Ele tá jogando muito bem Ah, mano Será que a gente zera junto? Mano, eu quero zerar não, mano Eu quero ganhar esse negócio Ó, abri pra ele Mesmo não precisando, né Agora bora fazer essa bolinha Passar por aqui Já passei tudo Ó, ele vai vir pra cá Eu sou profissional E dá soca aqui nessa parte, mano Agora você já era, meu parceiro Tem como mais não, viu Não tem mais não Haha, GG, mano Mais uma E bora pra mais uma finalzinha aqui, velho Nossa, mano Eu não acredito Nessa partida Tem a ski mais rara Do Istanbul Guys atualmente, mano Aqui dá pra pegar Na roleta de graça, cara Olha só, mano Só dá pra pegar lá, pessoal Nossa, esse ski é muito raro Que cara sortudo de ter ela Meus amigos É isso, meu filho Sai daqui O chutar fica pegando no coração Não pode, meu parceiro Você queria me jogar pra fora Né? Você queria, né, velho Meu parceiro Mais maneno Bora com bora, meus parceiros Eu vou tentar eliminar alguém E tal Quando vier pra cá Tome Pena que não deu pra eliminar ele, cara Mas o soquinho foi bonito Não vou mentir, não, mano Bora ver se a gente encontra mais uma vítima Deixa eu dar bloco aqui no povo Ah, mano Ele não foi, velho Infelizmente Calma lá Vamos tentar Tome Oh, 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 oh Ah, não, mano Não caiu, infelizmente Bora vir por aqui Agora Calma Que a gente foi lançado longe Mas calma Assim também não, meus amigos A gente não vai ser eliminado por causa disso, não Cara, eu vou longe também, pessoal Aquele Dark Fire Fist Tu é doido, macho Bora usar uma rasteirinha pra abrir aqui Porque eu tenho medo, mano O povo me dá um soquinho Quando começar Vinha esses bloquinhos desse jeito Eu já tento eliminar alguém O problema é que não tinha ninguém perto O cara ia tentando me dar bloco aqui, velho O cara ia tentando me dar soco Sai daqui, meu parceiro Você vai ser eliminado Olha só, velho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, mano Foi eliminado, mano De um jeito lindo A Maria Sai daqui Você também Quase, mano Ele ainda me deu um soquinho Aqui, meus amigos Você esperta E passar por aqui, velho Igual esse carinha fez Só que ele ainda quase que se ferrou, mano Quase que foi pro laser Tá ligado? Agora bora vir pra cá Tome Uh, passou perto, hein Passou perto Não vou mentir, não Agora vem por aqui Espero que venha um bloco novo De TNT, mano É, não foi de TNT Mas tudo bem Vamos passar por essa partezinha Só pra ficar de boa Tá ligado? O Diamond Demon passou E eu acho que os outros foram eliminados, mano O carinha sobreviveu, velho Nossa, que sortudo, mano Na moral Jogou bem, hein Mas eu quero eliminar esse Diamond Demon Nice, boy Agora ele não tem mais como voltar, não, pessoal Bora ver se ele vai fazer a burla Olha só Ai, não, velho Eu não consegui dar block, velho Quase, mano Opa, vai cair Vai cair Não tem jeito, não Meu parceiro GG, mano Foi eliminado Agora só tem eu e esse ninja E eu vou usar essa bombinha pra eliminar O GG, mano Tá lá, velho E bora pra mais uma Dessa vez não tem nenhum Diamond Demon aqui Mas nós temos aqui um Captain Golden Heart, mano Um skinzinho especial, meu parceiro Ou seja, bem que podia me dar um skin pra mim, né Um especialzinho Eu tava aqui com o Mr. Stam Acho que não tem um skin nesse jogo E você fica fazendo essas invejas Passa e manda de mim Chega mais Eita, mano Levei um soco, velho Fui dar um, levei um, mano É isso que dá, velho É isso que dá Ser desumido com o povo Opa, meu filho Tudo bom? Opa, tranquilo Eita, levou um soquinho Mas não foi de mim, não, meu parceiro Nem venha querer Foi desse samurai aí Devei pegar esse samurai pra você, tá bom, meu filho? Toma aí, ó Mano Meu Deus do céu, quase Ah, ele se eliminou e me eliminou Me diga Adiantou de alguma coisa E bora pra mais uma finalzinha, meus amigos Dessa vez vai ter ninguém que vai me pegar no coração, não Mano, porque assim que me pegarem no coração Eu vou dar um soquinho, mano Da última vez o meu emoto não tava carregado Por isso que eu não fiz isso Por isso que aquele carinha conseguiu me eliminar E não foi uma boa estratégia, não Porque ele acabou sendo eliminado também Mas, meus amigos, eu não tô nem aí, velho Se alguém vier aqui, eu dou um soquinho Mas, mano, nem do céu Calma lá, ó Bora usar uma rastrinha aqui Hum, pegou ninguém Mas se pegar aquele esqueletinho Talvez ele seria eliminado, mano Não sei, viu Não sei, não Opa 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 Não, não, não foi Ah, mano, tinha que ter mais perto Oita, me pegou no coração Só que ele não me lançou pro laser, pessoal Porque meu emoto ainda não tava pronto Nossa, aqui vai ser um pouquinho difícil, velho Eu tenho toda certeza alguém que vai ser eliminado Mas eu quero tentar eliminar alguém também, cara Ó, aqui nos espinhos Aqui, com toda certeza eu vou fazer uma vítima, mano Esse cara se desconcertou Olha Ai, não, mano Se desconcertou Mas não foi pra ir pro Void, velho Infelizmente Ele conseguiu voltar, mano Aí é complicado Bom, só falta mais quatro pessoas pra serem eliminadas E eu quero tentar eliminar alguém, mano Será que eu consigo? Não, não consegui, infelizmente Nossa, o bloco puxou ali, hein Nossa, o carinha deu um soco naquele cara Nossa, mano E ele quase que voou pro laser Opa, vou combar Vou combar Vou combar Ai, meu Deus do céu, velho Ai, não foi, velho Queria combar o carinha, macho Não vou mentir, não, boy Opa, esse carinha aqui, ó Tome Opa Mano, que soco lindo, velho Tu é doido, mano O maior bombado que eu já fiz na minha vida, velho Ai Eu pensava que ia eliminar ele nos espinhos Mas acabou que foi no laser, mano Tu é doido, cara Nossa, aqui eu vou ter que fazer a bolinha certinha Nossa, não fiz, mas tudo bem Não tem problema, não Porque a gente não precisa de break, mano Aqui E só falta uma pessoa, hein Só falta uma Ui Ai, caiu, hein Vai dar bom Vai dar bom, confia GG, mais uma Ô, não vou mentir, não, mano Esse joguinho aqui tá muito divertido, cara Inclusive, tem mais um especial nessa partida A skin dourada dos Rabbids, mano Já sei quem eu vou focar Já levou só um ali daquele pirulito verde Meu parceiro, tu vai levar mais uma, mano Uma arma, menina Só tô esperando o momento certo Boa pra te pegar Ou será que eu tento pegar ele no coração e jogo ele agora? O problema é que pode vir uma pessoa atrás com soco e me eliminar, né, mano? Aí complica, cara Não sei, velho O que eu faço pra falar a verdade, pra eliminar ele bem Aquele carinha deu uma rasteira em mim Mano, será que eu arrisco tentar pegar ele no coração? Mano, eu tô com muita vontade, vai Mas tenho medo Ai, mano Eu quero muito pegar ele no coração Vai, vai, vou fazer Não tô nem... Ué, ele tá chamando, mano Ele tá chamando Ele tá com a bicicleta lá Ele tá zoando, tá ligado? Eu quero pegar Chega mais Vem, 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 vem Ele tá fugindo, mano Parece que ele sabe Opa, opa, opa Coitado dele Ah, não, mano Tadinho Ah, mano, é um jogo Eu tenho que ganhar, né? Bora eliminar mais um aqui Será que ele volta, pessoal? Será? Ah, voltou, não acredito Nossa, mano, quase Tu é doido Você pega seria lindo, hein, mano Ó, nossa, me deu um também, hein? O cabo é bom, mano O cabo é bom Calma lá, meu filho Que você vai subir comigo, meu filho Ó, ó Um, 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 um Calma lá, meu parceiro Má, menino Ó, bora ativar essa bombinha Não ativar, infelizmente Bora tentar pegar esse cara Uh, não consegui Mas tudo bem Bora lá Bora tentar sem passar aqui por nenhuma bomba Ah, mano Eu nem tinha visto que a bomba ativou É, meus amigos É complicado Quando tem uma parede enorme assim Cobrida a visão É meio difícil, né? Acertar as bolinhas e tudo mais Principalmente passar reto naquele negócio Sem ver que tem bomba Aí é difícil, mano Foi por isso que eu fui eliminado Tá, não vou dar desculpa, não, meus amigos Eu realmente fui eliminado ali E realmente a culpa tá em mim, meus amigos Que é isso, meu Foi o horário nobre aqui Vai tô fazendo isso Mancada Macho, mas menino do céu Bora aqui, bora Bora, bora Mas... Vamos lá, meu parceiro Vai, menino Bora lá, mano Vamos tentar acertar um soquinho em alguém, mano Ó, ó, ó O carinha não passou por aqui Apesar do que esse carinha amarelo ia Poxa, meu filho Tá me pegando no coração Por quê, hein? Opa Vai cair, vai cair Opa, opa Quase, hein? Foi quase, meu parceiro Quase que você foi eliminado É, meu parceirinho Vamos tentar eliminar alguém nos espinhos Ó, esse caveirinho aqui, ó Esse caveirinho Ui, passou já, mano Que isso, boy Você passou e nem me espera, mano Pronto, dá um soquinho, mano Opa, tentava dar bloco Ah, ele usou rasteira Foi esperto, mano Ele sabia que eu ia dar bloco nele Bora passar por esse meio Vou tentar dar um soquinho em alguém Ah, o carinha atrapalhou o meu pulo Tá, uma pessoa já foi eliminada Bora tentar fazer essa bolha por essa bananinha E... E é Complicou aqui Barba do céu Ai, não Esquece a última partida E bora pra próxima, meus amigos Barba do menino do céu Olha só, mano Aqui tem um bolt, velho Olha a skin do bolt aqui, cara O louco, boy Barba do menino Coisa linda de se ver, mano Eu amo essa skin, cara Já joguei muito com ela Porque ela é muito braba de se jogar, velho Pra falar que é rara, mano É muito difícil pegar ela Só vem uma vez por dia, tá ligado? Aí é complicado, macho Pelo menos pra Steam, né Porque pros mobile é um ano e uma hora E tem como assistir anúncio pra pegar Tá mais fácil, mano Pra PC é meio difícil pegar ela Eu mesmo demorei uma semana, pessoal Pra pegar essa skin Bom, mas de qualquer forma Bora tentar eliminar ela Será que eu tento, mano? Vou tentar Tome Ui, se pega, mano Se pega seria interessante Eu não vou mentir, não Chega mais pra cá Chega e vem Pou Ai, nossa, mano Que que foi isso? Tu é doido, velho Eu acertei um soquinho ali Mas nada a ver É como se eu tivesse pulado no ar Acho que eu pulei na cabeça de alguém Sem querer Mano, interessante isso daqui E cadê o do bolt? O bolt ainda tá vivo, mano Todo mundo ainda tá vivo nessa partida Assim que é bom, pessoal Vamos tentar manter vivo assim Tá ligado? Até o finalzinho Porque no final eu elimino o povo Pra chegar os blocos novos Tá ligado? Eu quero saber Como é que vai sobreviver aqui, meus amigos Deixa eu fazer essa bolinha aqui Que não tem bloco pra coisar não E uma pessoa já morreu, mano Uma pessoa já foi eliminada aqui Só de jogar esse pouquinho, mano Ah, menino do céu Outra pessoa, velho Ave Maria Os caras não duram um segundo Opa E que é bom, mano Aí é que eu vi vantagem Olha só Só por aqui e tal E vem pra cá, mano Tamo junto Muito easy Mas aquele carinha quase foi de base, mano Tu é doido Agora, bora Vem por aqui E usou rasteirinha no final, mano Só pra garantir, tá ligado? Se alguém explodisse a bomba ali Ia ser difícil, mano Por isso que eu usei Nossa, mano Aquele carinha quase sobreviveu também, velho Nossa, difícil, viu, cara Bora vir por aqui Aquele carinha foi na TNT Quase que não volta, mano Mas tudo bem Vamos tentar eliminar mais alguém aqui, ó Tome Caramba, mano Eu cantei a música da galinha pintar E o Jimmy, mano Olha as ideias, velho Bom, bora que bora, meus amigos Só falta mais duas, pessoa Bora ver se eles vão passar Ó, ativou a tentei Urra Quase, hein, meu parceiro Você quase que vai se embora, mano E eu quase que deito aqui Pera, deixa eu abrir aqui pra o povo, né Porque eu sou humilde, tá ligado? O povo já caiu Ah, só sobrou a menina, mano Que coisa linda disso aí, velho Bora zerar esse negócio, minha filha Bora zerar aqui, mano Que eu tô de boa, tá ligado? Eu tô tranquilo Não vou te eliminar, não Eu vou deixar que o mapa te elimine, tá ligado? Vou deixar que o mapa te elimine Porque eu vou ser mais humilde, mano Nossa, eu já tô desconfianto que ela vai perder Que é isso, mano Eu tenho que botar mais fé no povo, né, velho? Ela pode jogar muito bem, mano O que que eu posso falar, velho? Pode jogar, mano Vou abrir pra ela Ó, faz isso daqui, ó Quando tiver perto Ó ela, manda demote, ó Pou! Tamo junto, minha filha Bora lá Faz a bolha certinha, tá ligado? Faz a bolha tranquila Hum, morreu Ah, morreu Não, não, voltou Voltou, profissional, minha filha A minha filha é profissional Você aprendeu com quem, hein, Mar? Já aprendeu comigo, é? Que não, né? Se fosse pra aprender comigo Eu teria sido eliminada aquela parte Nossa, eu não tenho nenhuma confiança em mim, meus amigos Ah, menino Ah, mas será que a gente zera isso daqui? Seria a minha segunda vez que eu zeraria, velho Mas a questão é Eu ganharia se eu zerasse? Porque, tipo assim Da última vez que eu zerei Eu ganhei Então, se a gente zerar É lucro pra mim também, mano Ó, bora lá Ela não vai ativar nenhuma TNT Nossa, eu não acredito nisso, velho Acho que foi sem querer isso Mas não sei, meus amigos Eu acho que ela tá tentando me eliminar, cara Sei lá, velho Eu só sei que ela passou Bom, bora lá, mano Bora ver se é isso mesmo, cara Bom, vou passar pelo caminho mais de boa Porque eu não quero ser eliminado, não E bora fazer isso daqui Só pra ficar tranquilo Vamos esperar passar por aqui Porque ela tá sendo humilde, tá ligado? Não tá me eliminando, não Eu acho que da última vez Foi porque Foi sem querer, mano Que ela Sem querer Ativar aquela TNT Não foi na maldade, não Pelo menos Mas eu acho que não foi, né? Beleza Ela acertou a bolinha Não sei como ela passou pra cá Mas tudo bem Bom, bora tentar fazer agora Essa bolinha de cá Bora ver se eu consigo Ó, ok Consegui E ela fez uma bola diferenciada Nessa parte Ela passou pelo lado Interessante, mano E ó, ali ela tem ativado a TNT Eu acho que realmente foi sem querer, pessoal Vou tentar mais uma vez aqui Tranquilinho Ela pensou que ia dar um soco nela Minha filha Eu não vou te dar soco, não A gente vai zerar esse negócio Tá uma hora Passar por aqui Tranquilinho Tá lá, velho E olha só, minha filha Eu vou te ensinar um negócio bonito aqui Olha só Mais uma armanina Essa bola é braba Ainda dá pra passar aqui, ó Olha só, mano Amor, essas bolinhas que eu sei São muito boas, não é não? Ó, vou abrir pra tu, minha filha Ó, pode vir Pode vir Ó, coisa linda Eita, desculpa Usei rastreio sem querer, minha filha Não foi na intenção, não Meu dedo escorregou no botão, mano Foi mal Aí ela tá jogando bem, mano Não vou mentir, não, cara Vou abrir pra ela agora, ó E aproveita e abre pra mim também E aí eu faço essa bolinha, mano Nossa, fui jogado muito longe Tu é doido? Quase que eu venho pra cá E ó, aqui ó Eu vou ficar de boa, mano Só vou, só vou dar um pulinho aqui, ó Pra ficar tranquilo E aí eu passo E nossa, um minuto apenas pra gente zerar Vou deixar ela passar primeiro, tá ligado? Sem ativar as bombinhas Porque ela sabe como passa Usar uma rastreia pra ficar tranquilo Passar aqui de boa E a gente vai zerar esse negócio, mano Ela joga bem, velho Não tô falando Joga bem demais A minha filha Marmanine do céu Minha filha é muito boa, sabe? Isso é incrível Agora bora lá, mano, bora lá Que a gente precisa ganhar esse negócio Olha, vamos fazer a bolinha de cá Do breakzinho e tudo mais 30 segundinhos, mano Eu nem tô nervoso, tá ligado? Da última vez que eu zerei Eu fiquei mó nervosinho, mano Mas agora eu tô tranquilo Já zerei esse mapinha aqui Tô de boa Agora fazer essa bolinha de cá também Tranquilinha Ela acertou 20 segundinhos, mano 20 segundinhos Vou fazer agora essa bolinha de cá também Pra passar direto Tamo junto Aí, ó Vindo essa parte Só preciso que ela espere, mano Agora a gente passa por aqui E tá lá, mano 8 segundinhos Não preciso mais fazer nada, mano A única forma de eu perder aqui É vacilando e caindo no laser Mas é Tá lá, meu filho Conseguimos zerar O Block Dash Ledário Mais uma vez E eu quero ver se eu ganhei, mano Nessa parte Eu ganhei Eu ganhei, mano Mesmo zerando Eu ainda ganhei Bora ver com quantas gemas A gente ficou nessa gameplay E beleza O menu abriu Bora sair E, mano Ficamos com 524 gemas Mano, eu farmei muita gema Mano, eu quero ver se eu ganho Mano, eu quero ver se eu ganho